Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um vídeo de apresentação de camping. Hoje estamos aqui em Tiradentes, Minas Gerais, e vamos apresentar pra vocês o Camping Tiradentes. Essa é a entrada do camping, que fica aqui na rodovia. Quem vem de lá? Foi o nosso caso. Vem de São João del Rey, vem de Barbacena, vem da BR. Quem vem desse lado é o Centro Histórico. Dá uns 3, 4 quilômetros, mais ou menos, se eu não estou enganado. Fica localizado ao lado do posto Alia, posto Bandeirantes. E aqui nessa plaquinha você já vê os contatos pra poder reservar aqui o camping. Ver se tem vaga, essas coisas. E tem essa desse dono aqui, que dá acesso ao camping. E a gente vai mostrar pra vocês tudo lá dentro. Estamos com um projeto bem bacana aqui no nosso canal, que é de explorar os campings. É mais voltado pro estado do Rio, né? Mas como a gente tá fazendo a Estrada Real, uma viagem de carro pela Estrada Real. Então o Camping Tiradentes aqui é uma ótima opção de apoio pra nós. Se você é novo aqui no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever. Aproveitar pra falar um detalhe bem legal aqui do Camping Tiradentes. Eles têm contatos com várias empresas de turismo. Vocês estão vendo essa van vindo aqui? É uma empresa de turismo. Ela vem, busca o pessoal que tá acampado e hospedado aqui, né? Leva pras atrações aqui da cidade. Leva pra fazer os passeios que tem aqui perto, né? De Tiradentes. Pra quem não sabe, Tiradentes é uma cidade histórica do Caminho Real. Que é localizado aqui em Minas Gerais. E tem bastante coisa pra se conhecer. Vários museus, igrejas históricas, cachoeiras também aqui perto da região. E daí quem não quiser, saia com seu carro do Camping. Quem não quiser ter muito trabalho, entra em contato com as empresas aí. Eles buscam. E no final do dia eles trazem novamente aqui pro Camping. Galera, essa é a entrada aqui da área de Camping, propriamente dita. Aí vocês podem ver que tem uma linha ferro aqui. Então é importante que a gente estiver hospedado, seguir isso aqui. Na hora que for passar, presta atenção. Não dá mole aí. Aí aqui na entrada, logo à esquerda, eles ativaram a recepção novamente. A gente já teve aqui três vezes. Duas vezes foi em fevereiro desse ano, hoje em 21. E agora em dezembro é a terceira vez. Nas duas vezes anteriores que a gente veio aqui, a recepção não tava funcionando. Mas com essa chegada do final do ano, que aumenta o fluxo de campistas aqui, eles decidiram por ativar a recepção. Aí você chega aqui, você abre uma fichinha, faz um check-in, né? O legal aqui é que eles têm um mapa mostrando toda a área do Camping, ó. Tudo numerado certinho. Vocês podem ver que é grande bastante. Eles têm piscina, campo de futebol. Tem uma fontezinha ali também. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Naquela área ali, é tipo uma cozinha. Eles servem refeições, servem café da manhã, almoço. Aí ontem o Renato, que trabalha aqui no campo, ele falou com a gente, se a gente fizesse café da manhã, era só solicitar. Só tem que solicitar com antecedência, né? Pra o pessoal poder preparar. Aí aqui, do outro lado, tem dois banheiros. São banheiros simples, mas que atendem também. Estão sempre limpos. Tem um chuveiro elétrico, né? Sanitário aqui. E aqui, uma pia. Banheiro feminino, a mesma coisa. Aí, aqui do lado esquerdo, a gente tá acampado ali, ó. É tudo área de camping. E aqui do lado direito também, tudo área de camping. Tô aqui perto da recepção. Vocês estão ouvindo esse barulho? Vocês vão ver já já o que é que tá vindo aí fazendo esse barulho. Passa bem aqui do ladinho do camping. Olha aí, ó, galera. Olha aí, que maneiro. É maré e fumaça. Quem quiser fazer o passeio aí, aqui na cidade dá pra fazer, né? Acho que vai pra São João Del Rey, que é outra cidade histórica aqui do circuito. Depois volta aqui pra Tiradentes. Eles fazem algumas ressalvas, né? Vocês podem ver que nessa área aqui de frente é mais propícia pra motorhomes. E essa área aqui, dentro aqui, eles deixam mais pra galera com barraca de chão. É uma barraquinha ali. É bem extenso aqui a área pra acampar. Tanto desse lado, quanto desse aqui. o pessoal da barraca de chão. E ali no meio tem uma piscina que eu vou mostrar ali pra vocês. É, galera. Esse campo também tem piscina que é um diferencial, né? Quem quiser se refrescar aí, curtir um pouquinho, aproveitar o calor. piscininha grande, hein? E aqui nessa área, ao lado da piscina, a piscina tá aqui, né? É também uma área de camping. Inclusive tem um ponto de luz e ponto de água. Olha aí. Uma régua de tomadas, quatro tomadas, 220 volts, a voltagem aqui. E também tem um ponto de água aqui, ó. Todos esses pontos de luz embaixo também tem um ponto de água. Além de que, importante isso aqui, ó, ter o interruptor. Pra caso desarmar aí, por algum curto, alguma coisa, o interruptor vai cair. Depois que resolver o problema, só armar novamente. Não ter risco de incêndio, não colocar ninguém em perigo. Aqui tem um parquinho pras crianças, que é ao lado dessa área. E lá na frente, lá, são os banheiros. Mais banheiros, né? Eu já mostrei aqueles que tem na entrada lá perto da recepção. E esses são os banheiros principais da área de camping. Aqui bem ao lado dos parquinhos aqui, tem esse trailer aqui bem bacana, que é do pessoal do camping. E aqui no... Nessa lateral também é possível acampar. Você vê que tem uma área com a sombra boa. Quem quiser acampar aqui também pode ficar bem aqui na beira do rio. Essa casa aqui também é do pessoal do camping. Se precisarem de alguma coisa, só ir até ali, tocar o sininho que o pessoal atende. E aqui nessa área também tem mais um ponto de tomadas, ó. E um ponto de água. Agora eu vou passar lá para o outro lado, que é onde tem os banheiros. e também tem uma cozinha comunitária, que o pessoal pode ficar à vontade lá para utilizar, preparar a refeição, fazer comida, café da manhã, essas coisas. Chegando ali vou mostrar para vocês. Então, galera, como eu falei, eu estava lá perto do treino, atravessei aqui e cheguei aqui na cozinha comunitária, é o lava-pratos. Ali eles têm o fogão comunitário, um avisozinho, né, que nem precisa falar, mas é sempre bom deixar explícito para a galera não esquecer. aí tem duas pias e dois tanques aqui também, além de uma geladeira. A geladeira está bonita. A galera que veio acampar aqui, veio preparada. Não veio para brincadeira, não. Tem também uma chuvasqueira, que o pessoal pode utilizar aqui. e essa aqui é a área do pessoal de barca de chão. E também tem pontos de luz, pontos de água e legal que tem as árvores, né, para o pessoal puder acampar embaixo aí na sombra, fica bem tranquilo. Eles têm também uns chalés aqui, para quem optar por ficar com mais conforto, né, ou não tiver barraca, quiser curtir a área do campo, mas não tiver equipamento, pode ficar nos chalés. Os chalés ficam aqui ao lado do... Isso aqui também são chalés. Eles ficam aqui ao lado dos banheiros. Aqui eu vou pedir para a Larissa apresentar para vocês, né, que essa parte é a parte dela do tour de campings. Então, galera, Matheus mostrou o camping aí para você, ficou faltando só o banheiro, vou mostrar para vocês agora. Aqui é a entrada do banheiro, tanto do feminino quanto do masculino, né, como vocês podem ver aqui é o feminino e o masculino. E entrando aqui, a gente tem essa primeira parte, né, que tem dois chuveiros e dois sanitários. dois sanitários e aqui dois chuveiros. Tem uma pia também, duas pias, né, e tem esse apoio aqui que eu acho interessante para a gente colocar nesse excesso, né, e tal, com tomar bode. E aqui tem mais outra bateria de banheiros, então com a mesma coisa, dois chuveiros, ó, dois chuveiros. Aí dentro do box também tem onde colocar saboneteira e aqui dentro também tem um ganchinho. Todas os as portas são assim. Aí aqui no caso tem duas saboneteiras. A água é bem boa, vou abrir para vocês verem, ó. É bem forte a água e é quente, né, banho quente também. E aí aqui dois sanitários também. Esse daqui vocês podem observar que eles estão mais limpinhos porque quase ninguém usa esse, né. As pessoas vêm direto de lá e usam mais esse. Esse daqui as lixeiras já estão mais cheias. Aqui não, tá vendo? Mas é isso, assim, aqui também tem mais ganchos e também tem esse suporte aqui de apoio de banquinho, né, aqui também tem as datas que eles colocam quando foi higienizado, a hora. Atende muito bem, assim, né, aqui a estrutura é muito boa. Então é isso. Aí, galera, mostrando o outro lado do camping aqui, a gente estava lá, né, que são os motorhomes, a piscina, os banheiros ali. viemos aqui para o outro lado, uma extensa área de camping também, fica bem ao lado aqui da recepção e da área que eles servem refeições. E aqui também a mesma coisa, tem vários pontos de luz e com uma torneirinha embaixo. A gente já acampou ali, que já é uma área pré-definida para quem está com barracas de teto, essas coisas. aqui tem um espaço também para eventos. Eles estão montando essas lonas aí porque vai ter evento de Réveillon aqui, né, que está gravando esse vídeo no final do ano. E é isso aí. Essa é a área de camping do Campo Tiradentes e Minas Gerais. Bom, galera, algumas informações importantes aqui a respeito do camping. O valor da diária é R$40,00 por pessoa e eles aceitam o pagamento via Pix e cartão também, cartão de crédito e débito. Você pode até chegar na hora e reservar, mas eles exigem um trâmite de reserva que é mandar mensagem pelo WhatsApp, confirmar algumas informações pessoais, ter a comprovação de vacina também, do comprovante de vacina do Covid e fazer o pagamento no ato do agendamento, mesmo que ainda que seja para o mesmo dia, né? Eles pediram 50% pelo WhatsApp. Aí nós fizemos o Pix, eles confirmaram a reserva, mandaram voucher para a gente. Isso eu achei bem organizado da parte deles. E aí, quando a gente chegou aqui no campo, já estava tudo pronto, eles já estavam com a ficha da gente pronta, porque a gente fez essa pré-reserva e pagamos o restante aqui. E isso é importante também, eles fazem questão que você pague na entrada o valor total do camping. Sim. O check-out aqui é às 12 horas, o check-in de 8 às 21 horas. Se for chegar após esse horário, é bom confirmar com eles, combinar já na mensagem que você mandar para poder verificar disponibilidade de vaga, essas coisas assim, você já confirma o horário de chegada, porque após as 21 horas eles fecham o portão de entrada ali. Mais uma informação importante, eles são pet-friendly aqui, aceitam o cachorro, o gato, o papagaio, o periquito. Inclusive, aqui mesmo no camping tem vários cachorros, tem vários cachorros, vários cachorros que ficam brincando aqui com a gente, O que mais? Acho que é isso, é um camping bem completo, assim, tem muita infraestrutura e lazer aqui dentro, você não precisa sair daqui, mas é claro que é muito bom sair daqui porque você está próximo à Trindade, né? Tiradentes. Tem muita coisa para fazer aqui dentro, tem que ser, a criança também é bom, a criança fica correndo aí jogando, tem campo, futebol, a criança fica correndo aí jogando bola. Acho que é muito bom sair daqui também porque a gente está pertinho de Tiradentes, dentro do centro. Isso. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Qualquer dúvida você comenta aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo para se inscrever e vejo vocês no próximo vídeo. Até. Não, vocês foram ruins. Não, não vai ser. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida você comenta aqui embaixo que a gente responde você depois. Se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo para se inscrever e até o próximo vídeo. Até. Tchau, 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 tchau. I'll keep my status quo up here